O projeto prevê 1.167 metros quadrados de área construída. O Memorial do ET destaca a história do segundo caso de maior importância da ufologia mundial, o ET de Varginha, e que acabou divulgando a cidade para o mundo. As obras de construção do prédio, ao lado da Copasa na Vila Paiva, já começaram. O mundo inteiro conhece Varginha pelo ET, né? Tanto dentro do Brasil quanto fora do Brasil, muitas pessoas já abordam nós, né? Varginha se perguntando sobre esse caso do ET. E sem dúvida é um potencial turístico nosso fantástico. Quase um milhão de reais serão investidos na construção do Memorial. E estão previstos dois andares. No térreo, vão ser instaladas quatro cápsulas para lanchonete e serviços. No andar superior, sala de projeções de filmes e games interativos com hologramas. Tudo com a temática do ET. Esse nosso projeto, ele já foi empenhado, licitado e está numa fase de construção, né? A gente acredita que por volta de oito meses, essa estrutura física dele, ela já esteja totalmente pronta, né? Então, vamos lá. O que é isso?